O ano passado terminei de ler o Hyperion, não terminei, li o Hyperion e depois de uma pausa bastante prolongada finalmente terminei o The Fall of Hyperion. Isto é uma duologia, mas fazem parte de uma série que tem mais uma duologia. Eu tenho sempre que começar a fazer estes vídeos em que falo destes livros a dizer isto. Apesar de que a história fica resolvida em The Fall of Hyperion, eu acho que aquilo que vai acontecer em Endymion e The Rise of Endymion são outros problemas, é uma outra história, são outras personagens. E era aquilo que eu estava a comentar, eu li estes livros com a Sofia de Daily My Access. A pessoa que a termina o livro quase dá vontade de voltar ao início. Uma das coisas que eu estranhei do Hyperion para o The Fall of Hyperion foi a mudança da maneira de contar a história. Em Hyperion, a história é nos contada por várias partes, por cada um dos peregrinos que vão a Hyperion. Portanto, a perspectiva deles, porquê é que eles estão naquela viagem, o porquê é que eles chegaram ali, o que é que levou na vida deles a chegarem àquele ponto e a fazerem parte daquela peregrinação. E depois começamos a perceber que existem muitas outras coisas para lá daquelas personagens de coisas muito mais complexas e que são desenvolvidas neste livro. Mas esta história é contada de maneira diferente porque deixamos de ter uma ligação tão próxima com essas personagens e temos uma outra personagem que aparece, que não existia anteriormente, que aparece neste livro e vamos estar um bocadinho mais próximas dessa personagem porque é essa personagem que nos vai dar acesso às personagens anteriores. Confuso um bocadinho. Não é que isso seja mal feito, muito pelo contrário, mas é estranho fazer essa transição. Quando já nos habituámos a uma maneira de contar a história e agora vamos para a outra. Depois, a história, durante muito tempo, é muito interrompida. Fazendo a comparação na mesma com o livro anterior, em High Pian, a história é contada em pequenas partes, que temos esta personagem, depois a narrativa daquela personagem é cortada para o presente e depois voltamos a uma outra personagem, a história da vida delas e por aí fora. Aqui, não, aqui há muitos saltos. Estamos, de repente, com uma personagem, depois voltamos à personagem que está a ver as outras personagens, depois saltamos para uma outra parte que tem a ver com ligações políticas e andamos assim aos saltinhos entre a história. E, apesar disso ser importante para percebermos o que é que está a acontecer no geral, por vezes pode ser um bocadinho confuso e estes saltos fazem com que seja a leitura, por vezes, não seja tão fácil de fazer. Mas, mesmo assim, eu cheguei ao final do livro, eu adorei o livro, adorei as escolhas que o Dan Simmons fez, adorei as referências todas que ele tem, adorei todas as questões que podem ser levantadas com este livro, muitas questões relacionadas com a humanidade, com os seres humanos, com a inteligência artificial, dependência da máquina, dependência dos computadores, por exemplo, o querer mudar, ou a humanidade querer mudar as coisas à sua volta, ou querer manter as coisas iguais, eliminando aquilo que não é igual, ou, por exemplo, aqueles que querem adaptar-se, o que é que é a resposta certa, o que é que não é a resposta certa, existe uma resposta certa. É um livro também, este, penso que tem um bocadinho mais de movimentações políticas, porque são importantes para a história, e continuam todos os outros temas que o outro livro tem. Eu não me vou alongar muito a falar sobre este livro, porque, lá está, é o segundo livro de uma duologia, e que só faz sentido se tiverem lido o Raipirin. E eu gostei imenso dos dois livros. Não sei quando é que vou ler, quando é que vamos ler, eu e a Sofia, vamos ler o Endymion, mas espero que seja nos próximos tempos. Ou então que, em vez de ler o Endymion, que vamos voltar ao Raipirin, porque... Porque é fantástico com a história, e porque é daquelas histórias que eu tenho a certeza que há coisas que vamos ver com outros olhos numa releitura. E há coisas que vamos descobrir, ou vamos estar mais atentos numa segunda leitura. É daqueles livros que... que é mesmo para ler mais do que uma vez. Porque a quantidade de layers e de... de coisas que podemos perceber melhor, se formos, por exemplo, por exemplo, ler Kit, que é uma das inspirações para este livro, ou outras coisas que podem ser mencionadas aqui ao longo destes dois livros. Se lermos um pouco sobre isso, pode ser mais fácil entender certas escolhas ou certas opções que o autor fez em relação à história. Recomendo a quem esteja habituado a ler ficção científica e que gosto de uma história repleta de política, porque, para mim, mais neste segundo livro, tem muito a ver com movimentações políticas e movimentações de poder, e também com acreditar em coisas, sejam elas religiosas ou não. E até ao próximo vídeo! E até ao próximo vídeo!